Hey guys, how's it going? E bora começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial, né? O nosso curso que tá focando aí nos pontos principais da gramática, do básico até o intermediário, o início do avançado. E hoje eu trouxe um tema muito interessante, que são os adverbs of frequency, que são os adverbios de frequência, né? Então, muita gente tem dúvida, tem dificuldade, talvez você já tenha visto, talvez você saiba, mas é como eu sempre falo, revise essa aula, assista ela novamente, porque talvez eu traga algo que é interessante, algo que na época que você estudou, talvez você não tenha percebido ou não tenha feito sentido. Então, o legal de você sempre revisar os conteúdos é isso, né? Que você vai perceber em alguns pontos que talvez você não tinha notado no tempo. Lembrando que a gente tem na aula explicação, nós temos exercícios na aula mesmo, né? Que eu dou um tempo pra você poder responder e logo em seguida eu faço a correção. E também temos atividades em PDF para download, pra você baixar, e também um arquivo MP3 pra você treinar o seu listening, né? Então, por mais que é um curso de gramática, você também tem a possibilidade de desenvolver essas habilidades de escrita, de leitura e de listening, ok? Então, bora começar a nossa aula que ela tá muito show! Ok, então vamos lá. Aqui eu trouxe duas frases, opa! Aqui eu trouxe duas frases, ó. He's never late. Então, só lembrando que esse his é a contração do he is, ok? Então, a contração his. He's never late. Ele nunca está atrasado. Depois eu tenho um outro exemplo, uma outra frase. He's at choir practice, ok? Aqui é só pra poder contextualizar, né? Mas a frase, essa segunda frase, não tem adverb de frequência. E aqui eu trouxe essa demonstração aqui pra você. Olha, eu tenho os adverbios embaixo, pintadinho de um cor pêssego, não sei se existe essa cor pêssego, né? Rosa. Enfim, como você preferir. Eu tenho todos os principais adverbios. Em cima eu tenho o 100% e essa setinha apontando para o zero, tá? Então é mais pra você poder entender e compreender e fazer mais sentido pra você. É mais ou menos assim, ó. O always é como se fosse uma coisa... Como não? É uma coisa que você faz sempre. Então, por exemplo, I always... Oops. I always take a shower. Então, eu sempre tomo banho, ok? Então é uma coisa que eu sempre faço. Então, o always está relacionado a 100%, quando você sempre faz alguma coisa, ok? O usually é aquelas coisas que você faz frequentemente, mas não significa que você faz 100%. Eu colocaria aqui como um percentual de 90%, ok? Exemplo. I usually eat banana. Eu normalmente, eu uso aumente como banana. Então esse usually é normalmente, frequentemente, ok? É mais normalmente, na verdade, porque o frequentemente vem depois. O often, que seria o frequentemente. O often, eu diria que ele está associado a 70%. É uma coisa que você faz com frequência. Eu gosto de traduzir com frequência essa palavra, ou frequentemente, como você preferir. E você faz, mas você não faz igual o usually, ok? Você faz com uma certa frequência. Exemplo. I often wash... Oops. I often wash the dishes. Eu frequentemente lavo as vasilhas. Não é sempre, não é normalmente. É com uma certa frequência, ok? Já o sometimes... Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Sometimes. Eu diria que é algo equivalente a 50%. Eu algumas vezes. Não é sempre, eu também não é nunca. Está ali no meio, né? Eu frequentemente. Então, por exemplo. I sometimes cook. Eu às vezes, eu algumas vezes cozinho. E é verdade. Não é sempre. É algumas vezes. Está bem lá no meio. Depois eu tenho o rarely, que é o raramente. É aquilo que você faz muito pouco mesmo, que é o que eu diria 5%. Raramente você faz alguma coisa. I rarely sing. Eu raramente canto. Isso é verdade. Porque até se eu cantar, vai afastar todo mundo. Então, esse rarely é uma coisa que você faz quase nunca. Já o never, ele é um nunca. Exatamente isso. Nunca. Eu nunca faço alguma coisa. I never... Ops. I never dance. Eu nunca danço. Até porque também não tem como eu dançar, porque eu sou muito duro. Enfim. Então, aqui é só para você ter uma ideia do percentual disso daí. Se passou muito rápido, volta o vídeo, anota aí. Porque é algo que vai te ajudar até mesmo nos exercícios agora. Ok? Então, think. Complete the rule. Adverbs of frequency go. Então, adverte frequência. Vão antes ou depois do verbo to be? Deu para pegar aí nos exemplos que eu coloquei? Você acha que vai antes ou depois? After. Ele vai depois. Ó, continuando aqui. Adverbs of frequency go. Então, adverte frequência. Vai antes ou depois de todos os outros verbos? Ele vai antes. E aqui eu tenho um watch out. In English, we don't use the double negative. Então, ó. Em inglês, nós nunca usamos o negativo duas vezes. Ó. We use never in affirmative sentences. Nós usamos o never nas sentenças afirmativas. Quer um exemplo que eu coloquei aqui? I never watch TV. Eu nunca assisto TV. Então, essa é a forma correta. Porque algumas pessoas querem colocar desse jeito. I don't never. Gente, vocês não podem fazer isso. I don't never. Não, porque o don't e o never são duas palavras que são negativas. Então, não tem como você colocar duas palavras negativas na frase. Não pode. Está errado. Então, você vai usar a I don't watch TV. Eu não assisto TV. Ou I never watch TV. Eu nunca assisto TV. Então, esse é um ponto importante. Beleza? Bora continuar aqui. Que agora a gente vai ter os exercícios para praticar. Ó. Complete the sentence with the correct adverb of frequency. Então, complete as sentenças com o adverb de frequência correto. Aqui o primeiro já está feito, né? I always take a shower in the morning. Que é o exemplo. Então, lembra dos percentuais que eu passei? Se você não lembra, volta agora o vídeo. Anota tudo lá que você vai precisar. Então, always é sempre. É 100%. Então, eu usei, nesse caso, o always. Number one. Peter. Algum adverbio. Goes to the movies on the weekends. E aí? Aqui ele está falando 50%. Ou seja, é uma coisa que ele faz algumas vezes. E aí? Qual é o adverbio de frequência que a gente utiliza nesse caso? Bora ver? Sometimes. Lembrando que a dica que eu dou sempre é dar pausa. Copia essas frases. Responde do jeito que você é. E aí você volta da play para você poder, então, conferir se você acertou. Beleza? Faça isso. É uma coisa que eu sempre falo. Você precisa ser um estudante ativo. Ou seja, aquele que vai atrás do aprendizado e não espera o conhecimento vir até você. Beleza? Number two. We. Adverbio. Play computer games. Games. 70%. 70%. Qual é o adverbio que está aí em 70%? Often. Que é frequentemente. Nós frequentemente jogamos jogos de computadores. Number three. Helen. Alguma coisa. Goes to bed before 11pm. Zero por cento é nunca. Qual é o adverbio de nunca? Never. The children. Number four. The children. Adverbio. Eat fish. They don't like it. 5% que não é nunca, mas é uma coisa que acontece muito pouco, raramente. Qual é o adverbio? Rarely. Ok? Number five. I'm. Adverbio. At home. In the evening. Olha aí. 90% é quase sempre. Qual é o adverbio que representa 90%? Usually. Usually. Number six. They. Adverbio. Watch DVDs in the evening. Qual é o adverbio que é algumas vezes aí, meio a meio, 50%? Sometimes. E depois o último. Anna is. Adverbio. Leads for school. 5%. Qual é o adverbio? Rarely. Ok? Então, gente. A dica que eu dou. Ficou na dúvida? Volta o vídeo agora. Assiste de novo. Faz as suas anotações. Baixe os arquivos que estão aí para download. Para você praticar mais e mais. E ficar craque em adverbio de frequência. Ok? So, that's it. And see you. Bye, bye.